Música Enquanto no pavilhão multiuso o ritmo é acelerado para deixar tudo pronto para espolete, nos pavilhões o clima é mais de calmaria. É que faltam poucos dias para o início dos julgamentos e os animais precisam estar bem tranquilos. A gente começa desde a fazenda, um bom preparo lá, amansar, a rotina de trato, manejo de banho. Isso tudo influencia para o animal chegar bem aqui. Participando pela segunda vez da espolete, a fazenda São José de Cachoeira Dourada, Minas Gerais, trouxe 15 animais da raça de leiteiro. Vai disputar em praticamente todas as categorias. É uma exposição grande, já é a segunda exposição que tem, o ano passado a gente veio, premiou bem também. Então acho que tem que estar no meio, tem que estar participando e sempre procurando evoluir. Expectativa também no Complexo Leiteiro, onde nesta sexta-feira oficialmente começa o concurso. Está programada a participação de 36 animais da raça de leiteiro, 10 animais da raça de rolando, então a gente vê essas possibilidades e com certeza a gente espera que a média, o que interessa para a gente é a média, seja superior ao ano passado. A programação da espolete deste ano conta também com mostras de raças leiteiras, leilões e shoppings, feiras de animais, cursos, palestras e lançamentos para o setor. Tem um curso de morfologia no dia 22, tem palestras no dia 23, durante o dia inteiro, alguns encontros, tem um workshop no dia 23 da tarde, então tem bastante evento técnico sim, o pessoal que vier na espolete vai ter muita atração o dia inteiro.